Deus permitiu que ele saísse, que ele ficasse 40 anos afastado no deserto. E aí Deus vai lá falar com ele. Moisés, agora eu tenho um projeto para você. Vai lá e tira o povo. Sabe qual foi a resposta de Moisés? Eu não consigo. Não é para mim. E eu imagino que Deus tinha certeza que ele não conseguia mesmo. E por isso que Deus disse a ele, fique tranquilo, que tudo que necessário for, eu vou prover a você. Então eu imagino que alguns dos principais projetos que nós vamos ser chamados a executar, de fato, a gente não tem condição de realizá-lo. E aí é um exercício de dependência de quem é a força que governa a nossa vida e onde está a nossa confiança. Então eu fico encantado quando Moisés, sabendo que não teria condição, não tinha network, hoje as pessoas falam, não tinha network nenhum. Não tinha ferramenta nenhum. Mas ele colocou a confiança onde ele deveria colocar, que era em Deus.